Boa tarde, esse aqui vai ser um bolo do tema papeta, forma 24, recheio de ninho com chocolate. Para cada colar de recheio eu coloquei 400 gramas de leite condensado, 300 gramas de leite, duas colheres de farinha de trigo, uma colher e meia de margarina, recheio de ninho com chocolate, serve de 30 até 35 pessoas. Eu vou usar aqui os bicos 4B, ou o bico 4B da Mago, o bico 22 da Mago e o bico 133 Chuveirinho da Celebate. Ele vai ser laranja, azul, laranja e verde. Tema pateta. Agora são 4h10, se não me engano, 4h20 da tarde. Tem esse aqui para entregar 6 horas e tem mais um para entregar 7 e meia. Então, está tudo sob controle. Já fiz dois já, já levaram um. Tem mais um ali. Graças a Deus aqui, mesmo com todo o problema que está tendo aí, estou vendendo bolo. Essa partida é um pouquinho mais alta, eu vou só tirar um pouquinho aqui para ficar certinho. Vou usar aqui o bico 4B e o bico 22. Vou começar aqui com o azul. O outro bolo que eu fiz do Superman, eu bati um pouco mais o chantilly, aí ficou ruim de finalizar. Mas assim deu um jeito aqui mesmo, deu um jeito. Azul danado, viu? Está aqui um pouquinho do lilás também da Fab. Esse lilás é para poder o azul ficar com um tom diferente. Ficou um tom bonito, tá? E vou ter esse azul que sobrou aqui, eu faço o verde em cima também. Vai ser o bico 22 da Mago. Começar aqui. Vai ser 222, viu? Só virando certinho que fica a beleza, ó. Está vendo? Agora é só intercalar aqui dentro, ó. Fazer menor para fazer as quatro. Eu quero quatro carreirinhas aqui. Deixa eu ver o conselho de vocês. Não é bem o conselho de vocês, não é bem o conduto aqui, ela vai ver diferente. Oi, oi. Está indo, está indo. São essas três aqui. Pronto. O que sobrou aqui, eu vou fazer o azul, o verde depois, viu? Tem um pouquinho de verde ali. Vou fazer o outro. Agora vai ser o laranja. Isso aqui, eu vou bater um só um pouquinho só, viu? Vou botar um pouquinho novo, que é a parte do fundo. E assim você não dá, viu? Então, faço um pouquinho mais. O laranja, eu vou usar aqui o rosa. Olha o rosa. Vou usar o rosa, viu? Fazer o laranja. Dá magro. E o amarelo, viu? Tudo dá magro. A bateria parou, não sei por quê. Tá. 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 Vão lá, dá mais viu? Aqui, ó Isso aqui é o 4B da Mago Não enchi muita manga Vamos fazer com a mão só aqui, viu? Aí eu vou Vamos fazer com a mão só Vou ver a pouca liga lá. Agora só em cima, viu? Bom, ficou um buraquinho, deixa eu ver, são bem pequenos aqui, só triscar só, viu? Só triscou, não precisa apertar muito tempo. Triscou, triscou, pronto. Eu vou partir para o verde agora, viu? Já tem um pouquinho do verde aqui já pronto, já, que é isso aqui. Acho que vai dar, viu? Aqui é o bico com 33 chuveirinho. Isso aqui vai dar. Se der até melhor. Isso aqui é a forma 24, não sei se eu falei no começo. Ficou bom, mãe? Lindo. O mãe aprovou, viu? Está bonito, está lindo. Ó, o verde ali, não verdeu direitinho. Não precisa nem fazer mais, ó. Tá gravando? Não. Agora ele desligou sozinho, que tu vê. De novo. Pronto, ó. Isso está feito já. Só limpar aí. Só limpar aí. Não? Não tem nada. Na lateral não, né? Não. 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 Eu fiz aqui em cima. Agora... É porque ele vai precisar não, né? Deixa eu ver. Voltei, que a queima desligou aqui, viu? Então vai sair. O bem desligou já no final, já. Tinha acabado praticamente já. Só colocar os todos agora, viu? Escolhi aqui a parte legal. E tá ótimo, viu? Nícolas. Vou colocar aqui. Opa! Esse aqui. Vou colocar esse aqui. Que legal tá ficando. a primeira vez que eu faço um bolo do tema pateta sozinho na frente do domingo sozinho a primeira vez que eu fazia eu não tinha não ter nada na net pra fazer assim de toco que é mais de pasta o bolo finalizado o bem legal e muito mesmo o b4b da magro 22 da magro e chuveiro 133 certo pessoal só de perto é melhor a ver melhor é muito bom gostei do resultado prontinho muito obrigado fique com deus boa noite para todos e até a próxima se deus quiser tchau 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 t